Olá, boa noite. Já tô aqui a postos e hoje a gente vai falar sobre o José Pancetti. O meu nome é Denise Matar e a gente tá numa série que se chama Diálogos Instigantes, que é promovida pela Galeria Omerideio. Sejam bem-vindos à nossa conversa. O nosso assunto de hoje vai ser o José Pancetti e vocês vão ter a oportunidade de ver um pequeno conjunto de obras dele que mostram o seu percurso. Naturalmente tem que ser uma coisa resumida, mas vai dar para vocês entenderem a originalidade e a qualidade da obra do Pancetti. O ponto de partida das nossas conversas são sempre as exposições, ou na maior parte das vezes, as exposições feitas pela Galeria Omerideio e que geralmente une o acervo dela com a de outros colecionadores. E eu fiz uma linda exposição do Pancetti na Galeria de outubro a dezembro de 2017 e o seu subtítulo era Navegar é Preciso. Lembro vocês que no site da Galeria, se vocês forem no publicações, vocês podem fazer o download do catálogo. Tudo que vocês verem aqui tá lá, vocês podem ir lá buscar. O Pancetti foi um pintor original, ele tinha um temperamento muito solitário e a sua formação quase autodidata favoreceram muito ele ter uma obra muito singular. Tem uma frase do Frederico Moraes que eu considero maravilhosa, onde ele fala tudo o que eu gostaria de falar. Então eu vou ler a frase dele. Ele diz assim, a pintura de Pancetti é como um convés de navio curtida de sol e sal, não enferruja, honesta, limpa, econômica, direta, austera, quase seca, mesmo quando a cor se expande e o gesto abriga a emoção. Não há nele nem o supérfluo, nem o desperdício. Eu acho essa frase perfeita para definir a obra do Pancetti. É muito interessante saber que tem três coleções brasileiras foram iniciadas com uma obra do Pancetti. A coleção Gilberto Chateaubriand, a coleção Fadel e a coleção Roberto Marinho, que aliás tem uma sala inteira de obras maravilhosas do Pancetti. E eu em 2001, em 2001, eu tive a oportunidade de realizar uma exposição enorme do Pancetti, com mais de 150 obras, que foi apresentada no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Brasileira da FAAP e depois ela foi apresentada no Palácio com o Filho de Arte Moderna. Aí, hoje, para a gente conversar, eu convidei a Hula Pancetti. Ela estava aqui falando que não estava conseguindo se conectar, mas agora ela se conectou. Vamos olhar aqui. Hula está aqui. Vamos adicionar. Aguardando. Sabe como é que é aquele momento, né? Enquanto a Hula entra, eu vou falar para vocês. Ah, tudo bem, Denise? Tudo bem, Denise? Olha, eu vou te apresentar agora. Eu ia apresentar antes, mas eu fiquei aflita que você não estava conectando, então eu resolvi conectar logo. Aí dizia assim, olha... A Hula é carioca, bacharel em turismo e pós-graduada em marketing. Ela atuou no ramo de turismo por mais de 30 anos, com ênfase no segmento hoteleiro e trabalhou em grandes redes nacionais e internacionais. Depois, ela fez um curso na Faculdade de Jornalismo e a sua tese da monografia foi um documentário sobre a vida e obra do seu avô, que se chamava Pancetti em cores e alma. Lindo, por sinal, que eu tive não só a oportunidade de ver, como fiz um depoimento para ele. E, atualmente, ela está fazendo a gestão do acervo da família. Seja bem-vinda, Hula. Que bom ver você aqui. Olha, quando eu conheci a Hula, ela era uma garota. Vocês vão ver a foto. Ela fala que não era, mas ela era uma garota. E a gente se conheceu, por acaso, em uma das exposições de 2000. Então, boa noite a todos. Denise, primeiro eu queria agradecer pelo convite desse bate-papo sobre o vô. Eu conheci a Denise, como ela falou, no ano de 2000, na exposição maravilhosa que ela fez no Museu de Velas Artes, que foi Pancetti e o marinheiro som. Eu confesso que fiquei muito marcada por essa exposição, porque, na verdade, foi a primeira grande exposição individual que eu vi do Pancetti, né? Eu me lembro também que, logo de cara, aquele gigantesco painel com as fotos do dia. Eu me deixei muito emocionada, minha mãe também. O veleiro, né? Que era uma coisa totalmente... Vou mostrar aqui para vocês... Deixa eu pegar aqui as imagens, que a gente sim tem esse problema aqui de captar as imagens. Ó, aqui, só lembrando que essas exposições foram feitas com a cenografia do Guilherme Snar. Gente, olha aqui. Isso aqui é na Bahia. Na Bahia, você consegue ver os dois andares ao mesmo tempo com a escada da Lina. E essa é a vela que a Ula está falando, né? Que era uma vela de jangada, uma ideia do Guilherme, né? Aí aqui tinha uma grande cronologia, né? Aqui a gente fez... Aqui já é a exposição em São Paulo. Aqui é a exposição no Rio de Janeiro, que tinha corredor com todas as cores, né? E aqui, ó, aqui, ó, Ula, ó você, jovenzinha aqui, ó. Aí a gente fez... É, na verdade. O mais engraçado... Eu não era tão jovenzinha assim, né? Nossa, não com a mesma cor de roupa, né? Parecia um par de vaso eu e você. Aí tinha eu, a que tá aí, Luísa Lustosa, a Nil, a mãe da Ula, e a Ula... Vocês sabem como ela era novinha, hein? Tá? Mais ou menos. Aqui a exposição em Roma, no Palácio Panfili. Aqui também a exposição aqui em Roma. Aqui também lá a exposição em Roma. Só pra vocês uma palhinha. Saudade da Heloísa Lustosa. Ela fez aquele museu acontecer enquanto ela tava lá, né? Bom, a gente vai começar, né, Ula, aí contando a história do Pancete, e aí a Ula vai contar umas coisas muito interessantes pra vocês, enquanto a gente vai mostrando aqui as histórias. Aqui a gente tem uma foto do Pancete bem pequenininho. Então, eu queria dizer pra vocês que ele nasceu em Campinas, ele nasceu no Brasil, em 1902, e depois ele mudou pra São Paulo em 1912. O pai dele era pedreiro e a mãe era uma pessoa que cuidava de casa e tal. Agora, eles eram de uma família muito pobre. São Paulo, nessa época, ela foi muito cruel com os imigrantes. E a situação ficou tão difícil que eles acabaram resolvendo, o pai resolveu que o Pancete e a irmã iriam voltar pra Itália. Então, essa foto que vocês estão vendo dele maior, é ele aqui já em Massa Carrara, e aqui tem uma foto da família com um menino, que eu sempre achei que não parecia o Pancete, e você confirmou que realmente não é ela mesma. Vocês ainda tem parentes lá na Itália? Conta pra gente. Temos sim, mas deixa eu fazer um comentário sobre essa foto. Na verdade, Denise, até no livro do José Roberto Teixeira Leite, que eu considero uma verdadeira bíblia, em que sempre eu me baseei toda pesquisa pro documentário, consta como sendo o Pancete com a família. Eu só vim descobrir isso anos mais tarde, quando eu conheci os parentes descendentes do tio Casimiro, que é esse que tá de bigode. E o tio Casimiro é o tio que leva o Pancete e a irmã pra viver na Itália, porque ele tinha melhores condições financeiras, já que ele era comerciante de mármore. Depois, com a guerra, o Pancete vai viver com aquele senhorzinho ali, que é o avô paterno dele, que tá sentado. Já que você me perguntou sobre os parentes na Itália, eu tive a oportunidade de conhecer Pietra Santa, de visitar os parentes italianos, no caso. São todos distantes, são todos distantes. E tem uma curiosidade muito interessante sobre Pietra Santa. Primeiro que é uma cidade encantadora. Ela fica na Toscana, próxima de Massacarrara. É uma cidade litorânea e é uma cidade medieval. Então, até hoje, você ainda encontra resquícios do portão, de entrada da cidade toda em pedra. Partes do muro, porque antigamente as cidades eram muradas pra se proteger das invasões. E ela é muito bonita e encantadora. Eu até separei aqui alguns cartões postais. Porque quando eu fiz um cartão de pesquisa, eu encontrei... São cartões postais datados da década de 30, que meu avô voltou posteriormente à Pietra Santa pra visitar. Na verdade, foi uma viagem que ele fez já pela Marinha Brasileira. E ele retorna à Itália. E aí, eu queria mostrar duas curiosidades pra vocês. Essa foto aqui, ó. Não sei se tá dando pra todos. Tem que levantar mais, levanta mais, levanta. Isso. Eu vou tirar os comentários um pouquinho. Deixa eu desativar os comentários. Tá. Isso. Que aí as pessoas podem ver. Então, deu pra ver. Então, dá pra ver o mar ao fundo, né? E alguns casarinhos. Lá no fundo. É. Na verdade, a cidade mesmo em si, ela é recuada. Ela fica 3km pra dentro da costa. Onde fica o centro histórico. E aí, eu achei esse outro postal aqui, ó. Que é a igreja, que é o Duomo, né? Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Isso aí, ó. O Duomo. Ai, que lindo. É. E o Palácio Orológio. Eles continuam exatamente iguais. Então, foi uma emoção enorme, né? Ver que nada mudou. Que a cidade tá parada no tempo. E o bacana da cidade, Denise, é que ela é uma cidade totalmente artística. Até pela proximidade com Massa Carrara, que sempre foi conhecida pela qualidade dos mármores, houve toda uma comercialização desse mármore. e a partir, então, de 1841, surgem escolas, né? Pra ensinar a técnica de esculturas em mármore. Então, isso sempre é aí. Muitos artistas, não só escultores, como artistas plásticos em geral, né? O Amiró passou pela cidade, o próprio Botero também viveu lá. Você tem umas esculturas lindas dele em bronze, alguns afrescos também numa capelinha. Então, até hoje, apesar da cidade não ser muito conhecida pelos brasileiros, pra Itália, ela faz parte desse circuito cultural e artístico. Que legal! E aí, eu tenho uma impressão, né? Que não é... Eu não li isso em lugar nenhum. Não vi isso escrito em lugar nenhum. E também, minha avó não conseguiu confirmar pra mim. Mas é uma impressão mesmo. Que, de alguma forma, o Pancetti, ele possa ter sido influenciado... Por todo esse ambiente, né? Exato! Por essa atmosfera artística que sempre existiu na cidade, né? Legal! Adorei saber disso! Ó! Aí, eu vou voltar com os comentários aqui agora, tá? E aí, ó! Aqui, eu vou mostrar pra vocês quando o Pancetti, com 16 anos, ele resolve entrar pra Marinha Mercante. Aí, ele vai... Olha, Carinha! Aquela foto que você... Que a gente falou antes, eu sempre achei que não era o Pancetti, porque o menininho... É o Pancetti. É o Pancetti. É o Pancetti sempre tem esse rosto fino, né? É o Pancetti, né? Gente, olha... Aí, aqui, olha... Aí, ele resolve... Logo depois da guerra, ele resolve vir pro Brasil. Porque a gente tem que entender que era um período muito confuso com esse período da guerra, né? Então, ele resolve voltar pro Brasil, porque a Europa tava toda muito confusa. Eu tô falando da Primeira Guerra, né? Vocês estão reparando, né? Então, em 1921, ele chega no Brasil e ele... Aliás, ele chega até um pouco antes, mas aí ele é admitido na Marinha Brasileira. Então, a gente tem aqui essa foto dele, já como grumete, em 1922, na Marinha Brasileira. E toda essa infância dele, muito difícil, ele sempre teve uma saúde frágil, uma tendência a ter problema no pulmão. Fumava, feito um condenado, né? E, então, pra ele, essa entrada na Marinha foi uma coisa maravilhosa, né? A gente... Aqui tem ele a bordo do navio Bahia, já em 1926. Mas a gente sempre comentou muito, né, Hula, o quanto que o Pancete tinha um grande amor, um grande orgulho de ser marinheiro, né? E o quanto que a Marinha também tinha um grande orgulho de ter o Pancete no navio, né? Com certeza, Denise. Eu acho que esse amor era um... Como você mesmo falou, era um amor mútuo, né? Tanto o Pancete, ele tinha um profundo orgulho de ser marinheiro, ele gostava, né? E tinha respeito e admiração pela Marinha, até por ela deixar ele exercer a dupla função, né? A de marinheiro, a de oficial e a de pintor. E, por contrapartida, a Marinha também entendia que o Pancete projetava, né, esse amor que ele tinha pela instituição, projetava a Marinha de alguma forma. Tanto que ele era conhecido como o pintor marinheiro, né? Eu acho que havia esse entendimento da parte da Marinha e ela ficava feliz também com esse engrandecimento da instituição, né? Aí ele vai para a Marinha, a gente tem a imagem dele aqui, e logo o pessoal percebe que ele levava o maior jeito para pintar. E ele pintava coisas muito simples. Está vendo aqui uma aquarelinha e uma coisa bem da época. porque isso aqui é uma pintura numa tampa de uma caixa de charuto. Porque os materiais eram caros, eram poucos. Então, ele pintava na tampa da caixa de charuto. Essa é de um colecionador. Essa outra obrinha, que também é uma obra bem pequenininha, é do acervo do Banco Itaú. É um óleo sobre tela, mas bem pequeno. Aqui, olha, aí tem uma coisa que acontece. Olha a diferença, gente, desse trabalho aqui. Sente já a diferença para esse tipo de trabalho. O que que acontece? Em 19... Ah, eu queria que você contasse uma coisa que você contou para mim da história das nonas. Conta, que é maravilhoso antes de eu chegar nesse pedaço. Tá bom. Assim como você falou da questão das caixinhas, né? Havia toda essa dificuldade de se comprar as telas, que eram coisas muito caras e tal. Então, até na Marinha, com a sétima vez, ele quase foi preso porque ele roubava as lonas do paiol para pintar, né? Para poder fazer as telas. E uma vez os superiores descobriram e queriam prender o pancete, né? Por causa disso. Mas aí os colegas falaram, não, não, ele é pintor mesmo. E aí deixaram passar e ele acabou não sendo suspenso, né? Ai, gente, ele era uma figura, né? Mas ele foi subindo na Marinha. Vocês vão vendo que aos poucos ele vai acabar, inclusive, chegando ao maior posto que ele chegou foi o posto de primeiro-tenente, né? Bom, aí ele inclusive... Mas ele era escalado para todas as viagens importantes. Então, teve uma viagem para os Estados Unidos a bordo do Bahia. Ele viaja junto, né? E aí, em 1933, é uma coisa muito interessante... Ah, tem uma coisa importante que eu não contei. É que na Marinha ele fica com o cargo do chamado Moço das Tintas, que era a pessoa responsável por pintar o convés, por pintar tudo que precisava pintar dentro do navio. E, por conta disso, ele acabou recebendo da Marinha um curso super, que foi muito importante para ele, que foi um curso do uso dos utensílios da pintura e do preparo das superfícies. E aí, em 1933, ele é escalado para servir no quartel do Corpo de Fuzileiros Navais. E aí ele fica no Rio de Janeiro e aí ele tem a oportunidade de estudar no Núcleo Bernardelli. Então, essa obra que vocês estão vendo aqui, que já é de 1937, já é uma obra com a influência do Núcleo Bernardelli, no qual ele tinha especial... Ele não gostou nada de estudar no Núcleo Bernardelli. Aquele negócio de horário, modelo, fazer exercício, todo mundo dá palpite na obra dele. Ninguém, ele não gostava dessas coisas. Mas ele fica muito amigo do Lechovski, do Bruno Lechovski. E aí ele é... Eu considero que de todos os artistas que o Bruno Lechovski influenciou, o que mais pegou a influência dele foi o Pancetti, mas, ao mesmo tempo, o Pancetti extrapolou isso. Então, ele foi o artista que pegou a influência do Lechovski e fez uma coisa própria dele com essa influência. Olha que beleza que é esse trabalho que se chama Pintando o Navio. Está vendo que tem duas pessoas penduradas que estão pintando o navio. E aqui, gente, tem uma foto que a Ula me deu, que eu não conhecia, que no meio dessa foto, o lado esquerdo está o Pancetti, e no meio está o Lechovski. É uma homenagem ao Catulo da Paixão Cearense. E aqui, eu queria chamar a atenção para vocês que ele não apenas fazia as marinhas, mas esse olhar interessante dele também era um olhar que ele dedicava às paisagens. Olha que beleza que é essa paisagem dele. Eu acho, assim, lindo a forma como ele faz as árvores, os recortes. Essa mulher pequenininha que vai andando. É uma beleza. E aí, ele vai viajar... Antes de eu chegar aqui, deixa eu contar uma coisa antes de eu chegar no casamento. Ele vai e viaja para a Inglaterra. Eles têm um navio escola chamado Almirante Saldanha, que faz a viagem inaugural e que é muito importante. Ele é um dos artistas escalados para ir. É um dos marinhas escalados para ir. Aí, ele vai e visita os museus. E é nessa ocasião, não é, Ola? Que ele revê a família e encontra todo mundo lá. E aí, uma coisa muito importante que também acontece quando ele trabalha no Núcle Bernadeli, é que ele passa a participar dos salões. Então, quando ele está voltando para o Brasil no Almirante Saldanha, é dada a todo mundo a notícia de que o Pancete ganhou uma menção honrosa no Salão Nacional. E, logo em seguida, que ele volta, ele se casa com a Dona Anitta. Aí, eu queria que você contasse um pouquinho como é que eles se conheceram, porque ninguém sabe dessa história. Tá bom. Tá bem. A minha avó conta que, na verdade, o Pancete era praticamente vizinho, né? Ela morava na rua de Santana, num sobrado, e quase que todo dia ela visitava uma grande amiga dela. E o Pancete passou a morar na casa, num dos cômodos dessa amiga. E sempre ficava de olho, assim, nas duas moças, né? Conversando. Até que, uma vez, a amiga dela fala, Sabe, Anitta, quem tá de olho em você é um marujo! E, a partir daí, então, eles se conhecem, né? Passam a namorar, e depois eles se casam. Essa foto aí do casamento, Denise, ela foi feita... O casamento, ele foi realizado na própria casa da minha avó, né? Da minha bisavó, que era a mãe da minha avó. E era esse sobrado na rua de Santana. A minha avó conta que foi uma festa, assim, muito bonita, né? Cheia de pompa, com os oficiais, fazendo aquele cruzamento das espadas. Então, que foi uma cerimônia muito bonita. E tem uma curiosidade também que eu queria contar. É que esse sobrado na rua de Santana, ele era muito próximo ali do jornal O Globo, né? Que ficava na rua Irineu Marinho. Então, o Roberto Marinho, que é um dos maiores colecionadores de Pancete, né? Ele tem 32 obras... Ele tem uma sala inteira do Pancete. Uma sala inteira, né? E são obras maravilhosas, né? Maravilhosas. Ele teve essa facilidade de estar constantemente ali no ateliê do Pancete. Que, na época, assim que eles foram recém-casados, eles moraram ali, né? Era muito próximo. Então, a vovó conta isso. Que o Roberto Marinho estava sempre ali junto com eles, né? Eu acho essa história maravilhosa. Da coleção Gilberto Chateaubriand começar com uma obra do Pancete. Que o Pancete deu pro Gilberto e despertou gosto nele. O Roberto Marinho, por causa dessa história que você está contando. E o Fadel, que também é a primeira obra da coleção dele, é um Pancete. O Frederico dizia, também uma outra coisa que ele dizia linda, é que a pintura do Pancete tem o dom de comover. E é verdade. Bom, aí eu tenho que correr aqui, senão a gente não conta a história inteira. Aí ele começa a ganhar uma série de prêmios, né? Então, ele vai ganhando a medalha de bronze no Salão Nacional de Belas Artes. A medalha de prata. Recebe a medalha de prata também no Salão Paulista. E aí, em 1939, ele recebe a última comissão dele na marinha, no navio. E ele não volta mais à ativa. E aí, gente, ele começa a preparar. Olha que coisa linda isso. Todas essas obras que eu vou mostrar, são obras que ele prepara para participar do concurso, do grande prêmio de viagem de 1941, que é o primeiro ano que o Salão Nacional de Belas Artes tem a divisão moderna. Então, ele prepara todas essas obras maravilhosas, né? Que tem um assento do Leschowski muito grande aqui. Mas, curiosamente, ele vai ganhar com uma paisagem. Olha essas paisagens dele. Eu acho lindo. E aí ele ganha o grande prêmio de viagem ao estrangeiro com essa obra que se chama O Chão, que está no Museu Nacional de Belas Artes, para onde iam todas as obras que eram premiadas. Só que ele ganha o prêmio de viagem. A Europa está em guerra. Então, ele pensa em ir para os Estados Unidos. Só que aí ele fica muito doente. Então, ele transforma o prêmio em um auxílio para tratar da saúde dele. E aí ele começa a viajar. Mas, antes de eu contar as viagens, eu vou fazer uma pausinha para mostrar alguns retratos para vocês do Pancet. Porque todo mundo conhece as marinhas, mas as pessoas não conhecem muito bem os retratos. Esse é o mais famoso autorretrato dele. Se chama Autovida. É da coleção do Gilberto Chateaubriand. É de 1945. E é muito curioso, porque o marinheiro está segurando um livro na mão e o livro chama Ismos. Porque ele achava ridícula essa história do cubismo, surrealismo, ismo, ismo, ismo. Então, ele sempre tem uma coisa meio irônica. Mas, ao mesmo tempo, nos autorretratos, ele se autorretrata como pescador, como camponês, como padre, isso é um cardeal, como cardeal, como almirante. Então, ele vai percorrendo essa gama de personagens dele. E eu atribuo um pouco isso também ao fato de ele transitar entre dois mundos, né? Acho. E eu esqueci de contar uma coisa muito importante que acontece nesse ano de 42, que nasce a sua mãe. É verdade, é verdade. A mamãe nasce em 42, em São Paulo, né? Capital. Eles, inicialmente, vão morar com a avó Corina, que era a mãe do Pancete. A mamãe logo vem cedo para o Rio de Janeiro, mas ela tinha o maior orgulho de ser chamada de paulista, assim como o pai. Eu separei, assim, algumas fotos que acredito que você também nunca tenha visto. Dela pequenininha, olha que bonitinha, de caixinha. Deixa eu tirar os comentários. Espera aí. Deixa eu só tirar os comentários para as pessoas enxergarem melhor. Ai, que coisa mais fofa. Aqui também, Pancete, minha avó e ela, né? Está dando para ver? Está dando para ver. E essa foto aqui bem engraçadinha também, ela com cara de emburrada já um pouquinho maior. Ah, que lindas! Não conhecia. A minha mãe, Denise, infelizmente ela não conviveu tanto com esse pai, né? Porque o meu avô se ausentava muito, não só em função da vida de marinheiro, mas até porque ele pintou o Brasil inteiro. E ele sempre viajava muito e ficava bastante tempo fora, né? Mas, apesar disso, ela tinha um amor gigante por esse pai. Vou mostrar um retrato aqui, olha. Gente, esse é um retrato da Nilma, feito pelo Pancete. É tão lindo. Sabe o que me lembra? Alguns momentos me lembra você. Alguns cheitinhos assim, ó. E aqui o outro... As crianças dele são... Gente, olha que beleza que é esse menino. Esse menino é uma obra-prima, uma das obras-primas da arte brasileira, eu acho. Uma beleza. Aqui o outro retrato dele, que é um retrato, que se chama retrato de Elza. E agora eu vou falar um pouquinho dessas viagens, né? Então, ele, como eu falei para vocês, ele é reformado da Marinha e aí ele passa a se dedicar só à pintura. Então, ele começa a viajar. Ao mesmo tempo, ele também ganha um prêmio de viagem brasileira. Então, ele junta isso tudo e ele começa a viajar. E aí ele vai, por exemplo, para São João del Rei, né? É isso que a Ula está falando, que a Nilma quase não convivia com ele, né? Porque, olha, aqui é Itanhaém. Aqui. Esse trabalho é lindo, porque esse trabalho aqui é Cabo Frio. mas atrás ele escreve, ele diz assim, que esse trabalho foi pintado em Campos do Jordão num momento de saudade do mar. E ele adorava escrever atrás das telas e ele fazia verdadeiras tatuagens atrás das telas, né? Era muito interessante. Aqui a gente tem uma paisagem de Campos do Jordão, onde ele foi algumas vezes por causa, para se tratar inclusive dos pulmões. Aqui, olha que beleza essa paisagem também de Campos do Jordão, com esse frescor da mata e essa explosão, né? O tonal, né? Aqui já é uma paisagem de Arraial do Cabo, que aqui é uma pena que vocês estão vendo tão pequenininho, né? Mas é lindo, porque ele faz essas duas vendas e ele coloca o mar ao fundo. E o que chama atenção, né, Ula, é o fato dessa diferença da luz, né, que ele coloca nas obras. A gente bate o olho e fala, isso é Campos do Jordão, só pela luz, né? Com certeza. Eu acho que essa questão da luz, ela é realmente marcante na obra do Pancetti, principalmente, Denise, porque ele era um pintor que pintava no próprio ambiente externo, né? Então, ele ia para a praia pintar. Eu separei também algumas fotos para vocês, do Pierre Verger, que são lindíssimas aqui. Ele ia para a praia pintar. É, ele pintava... Maravilhosa! Vou tirar de novo o comentário aqui, só para vocês verem. Ah, é linda! Essa série de fotos... Tem essa, que eu acho que você não conhece, Denise. Ah, é maravilhosa! Tem um monte de crianças assistindo, ó, gente! Muito bacana! Um monte de coisinhas vendo ele pintar. Uma figura! Então, Denise, eu acho que tem essa evolução mesmo, né? Desde os tons mais tristes, como você mostrou, de Itanhaém, até os tons vão abrindo para os verdes, os azuis, de Arraial, Cabo Frio, Saquarema, até chegar nessa explosão que você... Que depois, né, vem... Que é a série da Bahia. Já vamos chegar na Bahia. Olha, eu queria mostrar esse trabalho de São Paulo. Esse trabalho é muito lindo para mim, porque tem um trabalho do Rebolo que é igualzinho, no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque isso foi pintado da janela do Palácio Santa Helena. Então, eu imagino que ele deve ter vindo para São Paulo e deve ter tido contato com o pessoal do Grupo Santa Helena, e aí ele faz esse trabalho, né? Uma outra coisa que eu queria contar para vocês, antes da gente chegar na explosão que é a Bahia, a gente vai falar um pouquinho das naturezas mortas do Pancete, que também são, eu considero assim, raríssimas na arte brasileira, porque ele faz uma hibridação de estilos. Então, ele faz assim, você está vendo a natureza morta, o vaso, mas atrás ele coloca uma pintura e aí ele faz a pintura da pintura dele. Muitas vezes ele vai fazer um retrato dele ou de outra pessoa que está atrás do vaso de flor, que está atrás da natureza. Eu acho isso muito especial e ainda com esse olhar meio grande angular que ele usa, porque ele faz, ele corta o plano, quase como se ele estivesse com uma máquina fotográfica. É o único artista nesse período que faz isso. É muito interessante, né? A Ula também gosta das naturezas mortas. Eu gosto muito também. Até porque, Denise, não é muito a obra mais conhecida dele, né? Pancet, ele é conhecido como marinista, né? Mas eu acho, como você falou, ele quase que cria uma marca, né? Ele mistura paisagens, objetos, ele se autorretrata nessas próprias naturezas mortas ou então tem quadros dele nessa natureza. É quase como se ele estivesse fazendo uma grande metalinguagem, né? Exatamente. A palavra é essa. Exatamente. Bom, aí em 1950, o Pancet vai para a Bahia. Então, quando ele vai para a Bahia, tem uma mudança. Ele chega no lugar que era tudo que ele queria na vida, né? Então, como as fotos que a Ula mostrou, ele ia para a praia pintar e aquele monte de criança atrás dele ficava vendo ele pintar e ajudava e carregava as coisas. Era uma felicidade. imagina a Bahia, Salvador, nos anos 1950, que tinha um movimento... Gente, era um paraíso. A gente vai falar sobre isso que a gente vai fazer uma conexão Bahia e eu vou falar sobre o Mário Cravo Júnior e a gente vai falar sobre esse momento que, inclusive, o Pancet faz uma exposição maravilhosa na Galeria Oxumaré, que era a galeria do Mário Cravo Júnior, que era uma galeria superimportante, né? E aí eu vou mostrar aqui algumas obras que ele faz na Bahia. Essa obra, no fundo, tem um cor de rosa, que é uma coisa... É igual uma obra que tem na coleção Roberto Marinho, que também é uma coisa espetacular, aquele quadro cor de rosa, que é uma coisa linda, né? Aqui, peraí, que pulou... Aqui voltou... O que aconteceu aqui? Peraí. Ele pulou aqui, repetiu um slide. Ele também faz as marinhas, faz as paisagens, mas vocês sentem a densidade da cor muito maior, como a cor se abre, mesmo nas naturezas mortas. Olha que beleza essa natureza morta, com todas as frutas. aqui com esse caranguejo, Siri, não sei... Não sei direito. Acho que é um caranguejo, né? Caranguejo. Aí aqui tem essa obra, que é uma coisa espetacular, essa obra. É uma obra de 1951, e ela... Ele participou com uma série dessas na Bienal de São Paulo, tá? Na primeira Bienal de São Paulo. Essa obra, especificamente, participou da primeira Bienal de São Paulo. Então, alguém comentou aqui que é uma obra totalmente brasileira. Olha as cores disso! É uma coisa, assim, de uma qualidade. e eu adoro esse olhar dele, que é muito diferente dos outros. Olha essa outra obra. Que beleza! Esses planos que ele faz. Eu sou apaixonada. Aí acontece uma coisa interessante, que nasce o Luís Carlos, que é o outro filho dele. Aqui tem a Nilma. A Nilma já era grande, né? Quando nasce o Luís Carlos. E eu queria que falasse um pouquinho do Luís Carlos pra gente. Dessa relação dele. Então... O Titio nasce em 1952, na Bahia. Mas, infelizmente, ele não vai conviver praticamente nada com o Pancet. Porque o Pancet, ele morre muito jovem. Ele morre aos 56 anos de câncer, né? Então, tanto a Nilma quanto o Pancet. Minha mãe tinha 15 anos. E o meu tio tinha 5 aninhos, né? Quando o Pancet falece. É... Não só eles não tiveram esse pai presente o tempo inteiro, porque ele se ausentava pra pintar, né? Conheceu o Brasil todo, pintou o Brasil todo. Mas porque, infelizmente, ele nos deixou cedo, né? E o meu tio faleceu também super jovem, aos 50 anos, e da mesma doença. Olha que incrível isso. Eu sabia que ele tinha... Na verdade, eu pensava que ele tinha falecido muito mais jovem, né? Aí eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Gente, olha que coisa chique que é ele, quando ele se torna o primeiro tenente, e ele aqui no uniforme de gala. E aí eu vou contar uma história pra vocês linda, que é o seguinte. Quando eu tava fazendo a exposição essa que a Ula viu no Rio de Janeiro, a data da exposição foi mudada uma porção de vezes. Ela era num dia, depois foi mudada por problemas lá do Museu Nacional de Belas Artes. Quando, finalmente, a data foi marcada, eu liguei pra falar com a Nilma, mas quem atendeu foi a Dona Anitta. Aí eu falei assim, Dona Anitta, ficou marcada a exposição no Museu Nacional de Belas Artes. Ela vai ser no dia 13 de dezembro. Aí a Dona Anitta falou pra mim, que beleza, minha filha. É o dia do marinheiro. Até hoje eu arrepio quando eu penso, ela me falando isso. Falei, olha, Dona Anitta, então foi o pancete que marcou. Porque essa data mudou pra lá, mudou pra cá, mudou pra cá, e acabou acontecendo justamente no dia 13 de dezembro. Como ela inaugurou no dia 13 de dezembro, ela passou a fazer parte das comemorações do aniversário da Marinha. Então a gente teve duas coisas maravilhosas na exposição que a gente teve. Primeiro, a presença do almirantado inteiro. Então esses uniformes brancos, todos pela exposição. E segundo, a Marinha mandou pra gente uma guarda de honra da Marinha que ficava na abertura da exposição. E essa guarda de honra da Marinha, ela usa o uniforme, que era o uniforme que o pancete usava quando ele era marinheiro. Gente, foi muito emocionante. Até hoje, né, Hula? A gente fica emocionado. Com certeza. Isso ficou marcado pra sempre, assim, pra mim. Agora, eu queria um comentário sobre essa foto que o comandante Max Guedes, que eu entrevistei pro documentário, ele me disse o seguinte, que o pancete, quando ele foi promovido ao oficial, ele fez questão de fazer a farda, de fazer essa farda de pompa pra se fotografar dessa forma, né? Então você vê como é que ele era orgulhoso, né, de pertencer à Marinha, né? O Guilherme Isnar, que foi o cenógrafo da exposição, tá aqui assistindo a gente. Também tá aqui, cara. Foi emocionante, foi muito bom, né? Foi realmente uma coisa, assim, marcante, né? Mas vamos continuar. Aliás, Isnar, no documentário, eu entrevistei o seu tio, né? Que eu acho que, infelizmente, já faleceu, que era o... Que deu a extremoção. Que atendeu o pancete. Foi uma coisa interessante. Inclusive, nessa inauguração, tinha a presença dele, que foi a pessoa que acompanhou, que deu a extremoção pro pancete, e que é tio do Guilherme Isnar, que era o cenógrafo. Foi uma coisa muito do Guilherme Isnar, né? Bom, vamos continuar aqui, pra mostrarmos as paisagens. Aqui eu vou fazer uma sequência, gente, de paisagens da Bahia. Olha que beleza! Que é o trabalho que ele fica mais conhecido, né? Aqui o Farol da Barra. Olha, gente, olha que beleza esse trabalho. E a cor do mar é essa, né? Quando eu cheguei aqui, que eu cheguei nesse mar grande, eu olhei e falei, caramba, mas o pincete tinha isso, né? De pintar a cor do lugar, a luz, né? Agora, depois que ele passa um período na Bahia, ele vai um período pra Saquarema. E eu queria aqui mostrar uma imagem de... Estão aqui perguntando como assistiu o seu documentário, Lula. É, na verdade, eu vi que fizeram a pergunta assim, se ele está disponível no YouTube. Ainda não está, não. Então, eu vou ter que... Não sei, Denise. Eu vou ter que... Muitas pessoas me cobram. A gente coloca no YouTube da galeria, pelo menos que fica lá. Na verdade, é que assim... Deixa eu explicar. Ele nunca foi lançado, né, oficialmente. Então, eu queria fazer... Tenho muitos amigos que me cobram e eu queria fazer esse lançamento. Vamos ver se... Dessa vez em ano eu tomo coragem. Vamos fazer um lançamento novo, que é pra gente poder todo mundo ouvir. Vamos sim, vamos sim. Ó, agora aqui eu vou mostrar pra vocês uma paisagem que é uma paisagem aqui... É um trabalho que eu considero um trabalho, assim, muito excepcional. Que é um trabalho que ele faz em Saquarema. Porque ele passa um tempo em Saquarema desse período que ele estava... Depois que ele fica um tempo na Bahia, ele vai um tempo pra Saquarema. E aí, a Ula, ela teve a oportunidade de ir pra Saquarema. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa... Sua experiência em Saquarema. Então, Denise, eu tive recentemente, né? Na verdade, um ano passado em Saquarema. E eu confesso que eu fiquei apaixonada pelo lugar, assim. Dá pra entender o porquê que o fancete ele se apaixonava tanto, assim, pelos locais, né? É impressionante como o Saquarema ainda está preservado. Parece que ela parou no tempo. Então, a igreja está exatamente assim. Toda pintada, super bonitinha. Ainda existem os pescadores que trazem os peixes nas embarcações pra areia. Tudo isso que o fancete sempre pintou, né? Então, eu fiquei bastante, assim, impressionada e feliz de estar lá. Porque eu via o quadro do fancete em cada lugar que eu andava. Em cada lugar, né? Em cada lugar. E aí, dá pra entender porquê que o fancete ele precisava ficar, né? Esse tempo de permanência que ele precisava nos lugares era quase como um mergulho, né? Uma imersão, né? Uma imersão naquela comunidade, naquele lugar pra ele sentir, né? Toda essa exuberância que ele pintava, né? Expressava. Olha, aqui a gente tem outra imagem linda aqui do trabalho do fancete. Aqui outra. Olha que beleza, né? Mas ele sempre continuou trabalhando. Olha, gente, aqui eu vou mostrar uma foto dele. Ele tá aqui com todo mundo. Aqui, olha, a gente tem o Mário Cravo Júnior, Milton da Costa, Maria Leontina, o Mark Berkovitz, e pequenininho, né? Seu tio. Sim. Uma gravatinha. Uma gravatinha. E Alexandre, que eu sei que tava por aí... O lado da Maria Leontina tá o Guilde. Porque... Ah, sim, sim, sim. É quando ele... Porque em 1955 o Museu de Arte Moderna faz uma retrospectiva muito importante dele, né? Aqui tem uma outra foto dele linda, que é ele visitando a exposição do Portinari. Então ele continua sempre muito presente, né? O Alexandre tava vindo... Olha aqui, ó. Sua mãe... Não, eu queria comentar, Denise, que... Alexandre, você realmente é a cara do Milton no seu pai, né? Muito, muito... Igualzinho! E, Denise, eu queria comentar também a foto seguinte que você mostrou do Portinari, que tem um detalhe interessante. Os artistas eram muito amigos, né? Por exemplo, o Milton da Costa era um dos maiores amigos do meu avô. Minha avó conta isso. Apesar da diferença de idade, ele era muito mais jovem que o meu avô, mas ele vivia na casa lá dele, do casal, né? Em Niterói. E o Portinari é a mesma coisa. Eles eram muito amigos. Tanto que eles trocaram uma obra, né? Isso talvez você não saiba também. Então, o Portinari deu uma obra de presente para a filha do Pancetti, que, no caso, era a minha mãe, e o Pancetti deu uma obra para o João Cândido, né? Infelizmente, a gente não tem mais essa obra do Portinari, mas isso era comum, né? E mostra o quanto eles eram amigos. E essa foto quem me mandou foi o João Cândido, porque o João Cândido sabia que a gente ia fazer a live hoje do Pancetti, aí ele mandou a foto para o Mirão, querido, né? Olha, gente, olha outro trabalho pintado na Bahia, e aí ele descobre a Lagoa de Abaeté. Olha que beleza esse trabalho da Lagoa de Abaeté, que aí a gente vai sentindo uma geometrização cada vez maior, e um caminho, gente, olha que lindo, que ele vai fazendo quase uma abstração. Ele vai, mas isso já sempre teve presente na obra dele. Olha que beleza isso, né? Ele vai fazendo uma... Você enxerga só a linha do mar. É uma coisa maravilhosa. Agora, infelizmente, o pobre do Pancetti fica muito doente, e aí ele tem que voltar para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, quando ele sai da Bahia, ele tem essa sensação de que ele não ia voltar. Então, ele escreve no diário dele. Na estrada, desde o farol da Barra até Itapuã, eu fiquei a olhar a praia e os coqueiros, as canoas dos pescadores e suas redes estendidas sobre as brancas arias que iam ficando. Um turista, que vinha na frente do carro com cara de norte-americano, batia fotografias do verde mar. Atrás dele, um homem chorava, por não poder mais interpretar aquelas deslumbrantes cores daquele mar tão familiar. Ele era muito poético, inclusive, na escrita dele, né, Ula? Quando ele... E aí ele, então, vem para o Rio, e aí ele fica realmente doente. Ele, infelizmente, não consegue se recuperar. Ele acaba falecendo em 1957. Mas, antes de morrer, ele fica sabendo que ele ganhou o diploma de cidadão da cidade de Salvador, da Bahia, que era também um grande orgulho para ele, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ula, também dessa história que você me contou, porque você também leu várias coisas desse diário dele, tão emocionante, né? E daqui um pouquinho... Adorava escrever, né, Denise? Então, ele era um poeta, iniciante, mas era, né? E mesmo os textos dessa época do diário, que são muito tristes, né? Porque ele percebe que ele estava partindo, né? Mas são extremamente poéticos, né? Tristes justamente porque ele sofria muito, ele sentia dores e ele relata isso, né? É quase como se ele relatasse o dia a dia do... Um diário mesmo que ele faz. Um diário mesmo. Um diário mesmo. Mas ele também tem essas pérolas, né? Que são esses textos profundamente poéticos e que ele vê que ele está partindo e impossibilitado de expressar e fazer o que ele mais amava na vida, que era pintar, né? Então, é muito bonito de se ver. É uma pena perdê-lo tão jovem, né? Eu vou ler para vocês mais um textozinho dele e aí depois a gente vai ter que encerrar a nossa live. Quando eu fiquei só, olhei pela janela o mar, o pão de açúcar, a linha do horizonte, o aeroporto Santos Dumont, o mercado, o entreposto do peixe, as barcas iam e vinham, vi o arsenal fumegando, vi os estaleiros, o mar cinza, cor de chumbo, suspirei fundo. Não sei se foi saudade dos meus velhos tempos de marinheiro ou a impossibilidade de não poder empunhar a palhete e os pincéis e dar amor à paisagem. É muito lindo, né? Ele era realmente um poeta na pintura e também nas palavras, né? Bom, a gente está chegando aqui no finzinho da nossa live. Eu queria muito agradecer a sua presença. queria que você desse uma palavrinha para o pessoal e aí depois a gente, infelizmente, encerra. Mas vamos fazer o lançamento do seu documentário. Vamos, sim. Denise, eu é que tenho que agradecer o convite. Fiquei muito honrada e feliz por a gente bater de uma forma informal essa conversa sobre o Pancete. Muito obrigada. E mais uma vez por essa parceria aí. Gente, olha, muito obrigada pela presença. Foi um prazer ter vocês todos aqui. E lembrem sempre da obra do Pancete porque ela é maravilhosa demais. Um beijo para todos e obrigada pela presença. Tchau, Lula. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, Denise.